A CIDADE NO BRASIL 1807, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade tu varia Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela um cantinho de céu E o Redentor é meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor E o Redentor é meu amigo, só resta uma certeza E o Redentor é meu amigo, só resta uma certeza E o Redentor é meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor E o Redentor é meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor É preciso inventar de novo o amor E o Redentor é meu amigo, só resta uma certeza É preciso inventar de novo o amor